Em 1909, o então presidente da República, Nilo Peçanha, criava em cada uma das principais capitais do Brasil uma escola de aprendizes artífices. O objetivo era oferecer oportunidades de qualificação profissional para os filhos das classes menos favorecidas. Florianópolis foi uma dessas capitais. Começava ali a história da instituição conhecida hoje como Instituto Federal de Santa Catarina. Mesmo passando por várias mudanças de nome ao longo dos seus 100 anos de história, a instituição não perdeu a identidade com sua finalidade original, a profissionalização e a inclusão social para a transformação do jovem em cidadão. No início do século XX, os meios de comunicação eram restritos aos veículos impressos. Nessa época, o Instituto Federal oferecia cursos de tipografia e encadernação, alinhado com as demandas da época. Da mesma forma, eram oferecidos cursos de ferraria e carpintaria de ribeira, na época em que os meios de transporte eram baseados na tração animal e nas embarcações. Com o passar dos anos, a instituição sempre manteve esse princípio, oferecer cursos alinhados com a necessidade do setor produtivo, qualificando mão de obra e gerando conhecimento, e sempre atuando no desenvolvimento de tecnologias de ponta de cada época. O Instituto Federal de Santa Catarina é uma autarquia federal pertencente à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. E hoje, o Instituto Federal chega aos 100 anos em pleno processo de expansão, sendo reconhecido pela Sociedade Catarinense e pelo Ministério da Educação como referência de ensino de qualidade no país. Com muitas conquistas para comemorar, o Instituto Federal de Santa Catarina realizou no dia de sua criação uma cerimônia no Campus Florianópolis, cidade onde foi implantado em 1909, com diversos atos na presença de alunos, servidores, dirigentes, ex-servidores, ex-dirigentes, autoridades e público em geral. Boa noite a todos! Muito obrigado pela presença de vocês, a gente agradece muito o Campo Florianópolis, principalmente, que sempre tem trabalhado todo esse período, digamos assim, que ainda é onde nasceu o Instituto, e nós temos orgulho de estar aqui presenciando esse momento. Bom dia, mas de maneira muito carinhosa, saudável a reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, professora Consuelo Santos, da mesma forma, a saúde do diretor-geral Carlos Hernandes da Peiga, que é homenagear aqui a nossa senadora da República, senadora do Direção do Arte. Então, é um momento que tobra o relevo da minha satisfação, da minha emoção, do meu orgulho, de trazer o meu reconhecimento a essa instituição, hoje centenária, que eu preciso enaltecer aqueles que fizeram da responsabilidade de ontem, um compromisso muito bom, muito quanto mal, e enaltecer aqueles que hoje estão fazendo um compromisso com amanhã. Isso passa pelos nossos professores, pelos nossos diretores, passa pelo governo federal, que finalmente tem investido significativos recursos no ensino profissionalizante. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos aqui muitos professores e funcionários que sabem o quanto foi difícil nós impedirmos o sucateamento, a destruição da instituição que hoje completa 100 anos. Foram muitas mobilizações, muitas greves, muitas manifestações, muitas ocupações inclusive aqui, né, da série aqui do, hoje, né, Traitoria Campos, né, do Instituto Federal aqui na Mauro Campos. Mas essa é uma história onde eu tenho muito orgulho de dizer que atuei parceira, atuei zagueira, atuei na condição de impedir que uma visão limpe, uma visão equivocada de Estado mínimo, de que o Estado não precisa oportunizar e nem desenvolver e nem alavancar o desenvolvimento, fez com que durante um certo período nós tivemos aqui muitas lutas para impedir e podemos hoje estar comemorando, né, com tanta satisfação toda essa expansão. Por isso eu quero aqui render as minhas homenagem a todos os que não se renderam até o Estado mínimo lutar e preservar esta instituição que hoje comemora em outro patamar, em outra condição, os 100 anos de existência. E na condição de atacante, eu quero dizer que priorizei e busquei sempre priorizar o meu mandato, esta instituição, a sua expansão, o seu desenvolvimento. Só de minha autoria são 39 milhões de reais que o Ministério da Educação aplicou de emendas parlamentares. E nós puxamos outros parlamentares, né, porque pela nossa experiência bem sucedida de apresentar emendas parlamentares sucessivas, outros parlamentares também encaminharem e aplicarem. Foi exatamente por conta desta posição ofensiva, corretamente ofensiva, que Santa Catarina é o Estado que teve a maior expansão da rede federal de ensino profissionalizante do Brasil. E é por isso que nós conquistamos os dois institutos federais de educação tecnológica aqui no nosso Estado. Eu tenho muito orgulho de ter participado e foi sempre uma correria, uma loucura. Quando em novembro de 2005 nós conseguimos derrubar a lei que impedia que o governo federal ampliasse a rede, criasse novas histórias, querido, muita gente não sabe disso, mas teve que mudar a lei. Tinha uma lei que proibia, não podia, se o governo federal mesmo tendo dinheiro, mesmo querendo, não podia sozinho expandir a rede. Nós derrubamos a lei no final de novembro de 2005. Entre o final de novembro de 2005 e dezembro de 2005 nós conseguimos empenhar todos os recursos para iniciar a expansão e aí se deve à competência das equipes, tanto o nosso atual magnífico reitor, que está representado pelo Júlio, a equipe conduzida pela Consuelo, Marcelo, ou todo o pessoal que se envolveu. E nós conseguimos fazer já desde dezembro de 2005 a aplicação dos recursos para a expansão. Para as pessoas terem a dimensão do que é isso, nós tínhamos apenas oito estabelecimentos de ensino profissionalizante em Santa Catarina. Apenas oito, que é a Mauro Ramos, São José, Jaraguá, os dois colégios agrícolas, dois colégios agrícolas apenas, né, o de Araparia e Camboriú, e três agrotécnicas, a de Santa Rosa do Sul e o do Sul de Concórdia. E agora, nós já temos funcionando, além destas oito reformadas, ampliadas, Chapecó, Joinville, Araraguá, incorporamos o continente, incorporamos Xancherê, já está funcionando Ibirano, consumimos uma sede urbana em Sombrio e uma sede urbana em Rio do Sul. E está em construção, Carlinhas, o prefeito está aqui, Itajari, Videira, Gaspar, São Miguel do Oeste, Palhoça, Criciúma, Lages, a extensão em Urubema, a extensão em Caçador, estamos incorporando Luzerna, Fragurgo, uma discussão de Blumenau, uma discussão de Brusque, ou seja, de oito, com certeza nós deveremos chegar até o final do ano que vem, de 30 a 32 unidades funcionando, quatro vezes mais, quatro vezes mais. E isso é oportunidade para a nossa juventude, isso é permitir que personalidades do mundo político, do mundo empresarial, do mundo artístico, tenham a oportunidade de estudar com qualidade, gratuitamente, e poder desenvolver na sociedade o retorno daquilo que receberam em termos de educação, que para nosso orgulho, pelo segundo ano consecutivo, não é, Monsuí, Monsuí, é o primeiro centro universitário do Brasil, é o nosso, é, o desenho é para mim, é o nosso, claro, claro, da competência da equipe docente, técnica administrativa, e do esforço dos nossos alunos, que não medem, né, as condições de cada vez se aperfeiçoar mais. Agora, para concluir, quem é uma pessoa que merece sempre ser homenageada nesta expansão, nesta nova realidade, que se chama, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nesses 100 anos que nós estamos comemorando, nesses 100 anos, que começou em 1909 com 19 unidades, até o presidente Lula assumir, 140. De 1909 até o presidente Lula, 140. O presidente já inaugurou, de 2005 para cá, porque antes de 2005 não podia, por causa da lei, ele já inaugurou 87. E até o final do ano que vem, serão 200 e... É, mais 214, terminando o seu segundo mandato com 354 estabelecimentos de ensino profissionalizante do país. Essa é a maior, e a maior expansão do ensino profissionalizante, da história do país. O presidente Lula, que com a nossa Universidade Federal da Pronteira Sul, bateu o recorde, porque o Juscelino tinha criado 10 novas universidades federais. O presidente Lula já sancionou a lei da 11ª, que foi a nossa, da Universidade Federal da Pronteira Sul. Então, é universidades e é ensino profissionalizante. E eu vou terminar com a frase que ele sempre diz nestas solenidades. Eu, que não tive a oportunidade de fazer uma universidade, só tive a oportunidade de fazer um curso técnico e mecânico do Senado. Eu tenho a obrigação de abrir as portas para a juventude poder estudar e se aperfeiçoar. Eu, mais do que quem até fez curso na Sorbono, porque eu, mais do que ninguém, sei o papel e a importância de uma educação de qualidade pública, como são das instituições federais. Muito obrigado. E o nosso Instituto Federal está de aniversário. Fazer 100 anos é motivo para comemorar. E comemorar em grande estilo, com todos os amigos e colaboradores. Hoje, a festa é aqui neste Campos Florianópolis, o início de tudo. O Instituto Federal, porém, é bem maior. Congrega mais 7 campos em funcionamento e 10 campos em núcleos avançados em construção por toda Santa Catarina. Em cada um deles, faremos uma festa de aniversário. O Instituto Federal é centenário e está escrito na história deste Estado. Entender que nossos sonhos devem estar acompanhados de garra, disposição e muita luta é fator essencial para que eles se tornem realidade. E é por não deixar de acreditar que é por meio deles que tudo se realiza. E foi a partir de nossos sonhos que hoje estamos à frente da regoria do Instituto Federal, dos seus 100 anos de história da educação profissional e tecnológica. Uma história que inicia em 23 de setembro de 1909, quando então o presidente Nilo Peçanha cria 19 escolas técnicas e uma delas a nossa. Escolas de aprendizes artífices para o ensino profissional primário e gratuito por meio do decreto 7.566. Outros decretos vieram, mudaram essa nomenclatura e para nós a mais conhecida, escola técnica. Mudaram as nomenclaturas. No entanto, não mudou o ensino de qualidade. Os anos se passaram e veio ser feito. E assim fomos até o ano passado, quando no dia 29 de dezembro, o presidente Lula, por meio da Lei 11.892, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científico e Tecnológico e foram criados os institutos federais. E esse marco aconteceu com a efetiva participação do MEC, da CETEC, bem como dos parlamentares, em especial reforçando a senadora Indemir. E não mediram esforços para que essa expansão da rede acontecesse dessa maneira tão grandiosa no Estado de Santa Catarina. E hoje, 100 anos após a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, vemos o resultado dessa transformação. Uma transformação que possibilitou um crescimento e expansão da educação profissional em Santa Catarina. Para que muitos jovens, muitos adultos, tivessem realmente uma melhor oportunidade. E é por isso que temos lutado diuturnamente com todos os nossos servidores para realmente darmos uma melhor qualidade de ensino a todos eles. E não é preciso fazer muitos cálculos para ver o tamanho dessa oportunidade e pelo crescimento da instituição. Se compararmos o número de matrículas que tínhamos em 2005 com o número que hoje temos, podemos dizer que triplicamos. Hoje temos a satisfação de termos matriculados 8.047 alunos, pessoas que têm acesso a uma educação pública gratuita e de qualidade. Tenho sempre, de maneira insistente, me pronunciado a respeito dessa expansão. Sei que tem dado muito trabalho, mas muito trabalho a todos os nossos servidores, aos nossos prorretores, aos nossos diretores gerais, àqueles que saíram do seu conforto para ir para o interior. Exigindo... Exigindo...